Bom dia meus amigos, olha aí o que que o pobre é foda né, chinelo bão caral, o que que foi acontecer Mas eu vou ensinar pra vocês o que que vocês precisam pra arrumar um chinelo Só isso aqui ó Parafusinho nesse tamanho Pra atravessar aqui ó E uma chave Philips Agora eu vou parar de filmar porque tem que usar as duas mãos e eu vou mostrar pronto, beleza? Continuando então pessoal Tá aqui ó Minha chave Philips pra ser mais prática Olha aqui ó Olha aí ó Parafusinho de 10mm Olha aqui ó Tá difícil socar aqui ó Depois eu ajeito, olha lá Ah, mas olha ó Duvida carabenta cara O cara que faça isso é depois do ponto Vamos ver esse aqui Não, esse aqui tá original Beleza? Isso aí Valeu Tchau Tchau Tchau